Costa Azul News, informação é aqui. Alô, alô, Renato Aguiar e Tom Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes aí da nossa Costa Verde, meio nublado nesse momento, faltando aí oito minutos para seis horas, mas aquele super fim de tarde sempre maravilhoso e espero que o início da noite seja ainda melhor. Tom Oliveira, digo a você, ótimo finzinho de tarde pra você também. Renato Aguiar, meu amigo, boa tarde pra você, Daniel, ouvintes da Costa Azul FM, excelente fim de tarde, início de noite. Vamos às informações, grande Renato. Pois é, a gente começa exatamente pela batalha pela vacina contra a Covid-19, né? O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou hoje que poderá disponibilizar até maio de 2021, cem milhões de doses da Coronavac, a vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com a empresa chinesa Sinovac Biotec. Abre aspas, em dezembro, Butantan terá quarenta e seis milhões de doses disponíveis para o nosso Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde poderá iniciar, portanto, o seu programa de imunização. Fecha aspas. Dimas Covas, ressaltou que essa quantidade não é suficiente, já que cada pessoa deve receber duas doses. Mas afirmou que a capacidade de produção do Butantan é muito grande. O Instituto Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo, é o responsável pela terceira fase de testes da Coronavac, realizados em doze centros de pesquisa em todo o nosso país. Olha, mais uma etapa da Lava Jato. A Polícia Federal cumpre hoje cinquenta e um mandados de busca e apreensão de uma nova fase da operação em endereços localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Alagoas, Ceará e Pernambuco. A operação é feita em conjunto com o Ministério Público Federal e Receita Federal. Entre os alvos estão os advogados Cristiano Zanin, do ex-presidente Lula, Ana Tereza Basílio, do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, e Frederico Ayssef, advogado do senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Os três advogados são suspeitos de participar de um esquema que desviou trezentos e cinquenta e cinco milhões de reais entre dois mil e doze e dois mil e dezoito do Sesc do Rio de Janeiro, Senac e Fê Comércio. Ao todo, cento e setenta policiais federais, divididos em quarenta e quatro equipes, estão nas ruas desde cedo. Os mandados judiciais foram expedidos pela sétima vara federal criminal no Rio de Janeiro, Renato Aguiar. Pois é, e a gente volta aqui pro nosso litoral. Polícia segue firme e forte contra o tráfico de drogas. Hoje foi mais um dia de ações policiais contra o tráfico de drogas no município de Angra dos Reis. Pela manhã, policiais militares do tregésimo terceiro batalhão da Polícia Militar foram até a comunidade da Lambicada, na Grande Jacuecanga. As equipes foram recebidas a tiros por suspeitos fortemente armados assim que chegaram ao pé do morro da Lambicada. Segundo a PM, durante a troca de tiros, um homem foi baleado. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal da Japoíba, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Com ele, a polícia prendeu um fuzil Colt Calibre 556, numeração raspada, mais um carregador para fuzil, munições, um coldre de perna, dois porta-carregadores de fuzil e aquele famoso radinho de comunicação e a base para o respectivo radinho. Todo o material foi encaminhado a 166DP, que é a delegacia aqui de Angra dos Reis. Mais ação policial, Grande Renato, também em Angra. Policiais civis lotados na 166DP, que é a delegacia de Angra, foram até o bairro Manguinhos, na região da Grande Japoíba, seguindo dados obtidos pelo setor de inteligência da unidade para coibir o tráfico de drogas. Segundo o delegado titular da 166DP, o doutor Wilson de Almeida, o homem que seria integrante da quadrilha que controla a venda de drogas no local, foi preso. Ele estava em posse de 176 pinos de cocaína. Ainda de acordo com o delegado, o homem confirmou que vendia drogas no bairro. A 166DP, a nossa delegacia em Angra, tem o número de WhatsApp, onde o cidadão pode fazer denúncias anônimas. O número é o 999-35-17-47. Repetindo, 999-35-17-47, o sigilo é garantido ao denunciante. Inclusive, hoje, no programa Talk Show, conversamos ao vivo com o delegado Wilson de Almeida sobre essas operações e a importância da integração entre as polícias. A entrevista você pode conferir no costasofm.com.br e também no programa Talk Show, na sua plataforma de podcast preferida. São 5 horas e 57 minutos e agora a gente fala da Caixa Econômica, hein? A Caixa Econômica Federal seguiu hoje com o segundo ciclo de pagamentos das parcelas do auxílio emergencial. Nesse ciclo, mais três grupos foram incluídos. Trabalhadores que fizeram cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho. Trabalhadores que fizeram a contestação pelo site da Caixa com o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis. E o terceiro bloco, os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram benefício reavaliado em agosto. Os recursos podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. Muita gente reclama desse aplicativo, mas esse é o que está aí disponível. Então você entra lá no aplicativo Caixa Tem e boa sorte! 5 horas e 58 minutos pode ser o seu dia de sorte hoje. Você pode ficar milionário, faturar 2 milhões e meios na Mega Sena. Será o sorteio às 8 horas da noite no Espaço Loterias da Caixa. Fica lá em São Paulo, no Terminal Rodoviário Tietê. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, até daqui a pouquinho, às 7 horas, nas lotéricas ou também de casa, pela internet do seu sofá. Você pode ficar milionário. O volante com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Lembre-se de manter sempre o distanciamento. Você que vai até a lotérica, usar máscara também é super importante. Leve o seu álcool e tal. Chegou alguém perto de você, tu fica meio distante assim, né? Porque o coronavírus ainda circula por aí, hein, grande Renato? Exatamente. Circula e circula muito. Nos estádios não está circulando, porque ninguém pode assistir o jogo. E a bola está rolando, hein? Começou a nona rodada do Campeonato Brasileiro. É o Brasileirão que está acontecendo sem a presença de torcedores. Inclusive, nosso brilhante Botafogo está em campo nesse momento, enfrentando o Atlético do Paraná. Isso lá na Arena da Baixada. O Fogão precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento. Às 9h30 da noite tem aquele famoso Fla-Flu lá no Maraca, né? Está aí o Fla-Flu rolando no Maraca a partir de 9h30 da noite. Flamengo é o quinto colocado na tabela com 14 pontos. Já o tricolor do nosso grande Daniel Felipe está na oitava posição com 11 pontos. O Vascão, que está em quarto na tabela com 14 pontos, vai enfrentar o Atlético de Goiás. Amanhã, lá em São Januário. Olha, oportunidade para você que quer estudar, quer se qualificar. Muita gente pede qualificação e agora pega essa daí, ó. A Firjan Senai oferece 4.500 vagas gratuitas para cursos na modalidade qualificação profissional à distância em todo o estado do Rio de Janeiro. As oportunidades estão divididas em dois editais. 2.500 para o público em geral e 2.000 destinadas exclusivamente a trabalhadores e ex-trabalhadores da indústria e seus dependentes. As matrículas devem ser realizadas até o dia 13, agora de setembro, no site Firjan Senai.com.br barra vagas gratuitas. Só você acessar Firjan Senai.com.br. Você vai encontrar lá ou então coloca barra vagas gratuitas. Vai te direcionar direto para esse link onde você vai encontrar lá a oportunidade para você fazer aí o cadastro. São 23 cursos gratuitos e o início das aulas será a partir do dia 15, agora de setembro, a próxima terça-feira. Então tem que correr. Para falar sobre essas oportunidades, nós recebemos hoje, inclusive, no programa Talk Show, o coordenador operacional de educação da Firjan Senai, Angra, Edson Vander de Souza Gusmão e o analista de negócios da Regional Sul Fluminense, Eduardo Ferreira. A entrevista, você acessa lá no nosso site, postasofm.com.br ou Talk Show, na sua plataforma de podcast preferida. São seis horas e um minutinho. Muito boa noite a todos. E essa matéria que a gente fez hoje no Talk Show me deixou muito satisfeito. Foi um grande número de pessoas demonstrando interesse. E ir lá no site firjan senai.com.br barra vagas gratuitas para dar aquela garimbada lá para ver os cursos que estão sendo ofertados. E a gente aproveita e já faz o gancho para lembrar você que amanhã no programa Talk Show, você sabe, a partir das oito horas da manhã, iremos abordar várias questões referentes ao bairro Bracuí, né? Que além do transporte urbano está muito ruim, tem também a história de uma pequena hidrelétrica que deve ser construída lá em Bananal, no estado de São Paulo, mas pode afetar ambientalmente o rio Bracuí. O rio Bracuí, no estado paulista, recebe o nome de Paca Grande, onde então deve ser instalado esse projeto. Teremos ainda a comunidade da Ilha Grande, que se organiza para a questão do transporte marítimo na Bahia, principalmente o acesso à Ilha Grande, o acesso à Gipoia, seja, enfim, regularizado. E vai ter uma participação diferenciada. Será do presidente da FOCAR, Associação dos Fotógrafos de Angra dos Reis, que irá anunciar a abertura no Instagram da sua trigésima primeira exposição de fotos e seus sócios. Vai participar da entrevista, Paulo Werneck, que vem a ser o presidente da FOCAR. Ou seja, o talk show muito cheio, muita variedade, e o foco é o quê? Bairros da região. Tom Oliveira, tá imperdível, hein? Exatamente, grande Renata Guial. O talk show começa às oito horas, sempre com a sua participação, que é muito importante, pelo nosso WhatsApp, né? Que é o 992981588. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, divulgou as regras de conduta para as eleições municipais de novembro, em meio à pandemia da Covid-19. O uso de máscara será obrigatório. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto, será impedido de entrar. Também não poderá votar o eleitor que se recusar a higienizar as mãos, antes e depois de usar a urna, já que o equipamento eletrônico em si não será limpo a cada votação. O TSE recomendou ainda que cada eleitor leve a própria caneta para assinar o comprovante de votação. As regras valerão para todo o país no primeiro e segundo turno, nos dias quinze e vinte e nove de novembro. Os locais de votação ficarão abertos das sete da manhã e cinco da tarde. As três primeiras horas serão preferenciais para pessoas com mais de sessenta anos. Pois é, são seis horas e três minutos e morreu em Brasília, ontem vítima da Covid-19, o chefe do Centro de Inteligência do Exército, General de Brigada, Carlos Augusto Fecuri Cidrião Ferreira. O oficial estava internado no Hospital das Forças Armadas há cerca de dez dias. No mês passado, o general Cidrião integrou a comitiva da Missão Oficial Brasileira de Ajuda Humanitária ao Límbado, após a explosão ocorrida no porto de Beirute. A Secretaria-Geral do Exército informou que o corpo do general Cidrião Ferreira foi cremado em cerimônia restrita aos familiares. O oficial deixa mulher e três filhos. E agora a gente vai te alertar, a pandemia não acabou, hein? Use máscara, faça sempre a higiene das mãos. O próprio Tribunal Superior Eleitoral está recomendando desde já isso para a eleição, que vai ser no dia 15 de novembro. E a gente vai te passar agora números da Covid na região. A gente passa então a bola para o nosso grande Tom Oliveira. Exatamente, vamos começar por Angra do Geis, boletim divulgado nessa quarta-feira. O grande Gerardo teve mais um óbito em Angra, infelizmente. O último aconteceu ontem na Santa Casa, que é o centro de referência para o tratamento da Covid-19. Foi o de uma mulher de 87 anos com comorbidades. Com o óbito suspeito foi descartado. E atualmente, quatro mortes seguem aí sendo investigadas em Angra do Geis. O boletim confirmados, 166 óbitos, 5.237 casos desde o início da pandemia, com 4.588 recuperados. Tem 22 pessoas internadas na Santa Casa, no centro de Angra, que tem 60 leitos para tratamento da Covid-19. Uma pessoa internada em Praia Brava e 5 no hospital da Unimed. Dados aí do boletim epidemiológico, as informações da Covid-19, divulgado pela Prefeitura de Angra agora há pouco. Números também de Paraty. Tem 34 óbitos confirmados aí em Paraty. Tem 8 pessoas internadas, de acordo com o boletim divulgado agora à tarde. casos confirmados, 1.008 desde o início da pandemia e 944 recuperados. Tem então aí uma boa galera ainda se recuperando, tanto em Angra como em Paraty. Pra gente fechar o Costa Azul News, dados da Secretaria de Estado de Saúde. Foi divulgado agora há pouco também os números em todo o estado. São 233.873 casos confirmados desde o início da pandemia, com 212.963 pacientes recuperados. O número de óbitos é de 16.770 em todo o estado. Obrigado, grande Heratlo. Pois é, e a gente lembra você que você pode e deve interagir com jornalistas da Costa Azul através do nosso WhatsApp. 9-9-2-9-8-1-5-8-8. E também é bacana a sua participação na nossa enquete da semana. Tema, depois do feriadão da independência, você tem o aumento dos casos da Covid-19 na nossa Costa Verde, você de Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro, pode e deve participar. Vai lá no facebook.com barra Costa Azul FM e dê a sua opinião. Mais informações amanhã, às oito horas da manhã, no Talk Show ou a qualquer momento em edição extraordinária. Uma ótima noite a todos e a todas. Costa Azul News, um oferecimento Dom Atacadista.